Olá, na entrevista de hoje convidamos o gestor regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, o juiz do trabalho, Antônio Célio Tibó. Ele irá sanar algumas dúvidas referentes à lei da aprendizagem, bem como falar também na Semana Nacional da Aprendizagem. Bem-vindo, Dr. Célio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Para a primeira pergunta, como fazer o cálculo do salário do jovem aprendiz e como funcionam os descontos? O contrato de aprendizagem é um contrato especial. Ele tem por objetivo propiciar a formação técnico-prática dos jovens aprendizes. Esse tipo de contrato é celebrado para jovens de 14 a 24 anos. É importante dizer que é um contrato por escrito e ele vai durar no máximo dois anos. Você me pergunta sobre o salário. O salário do jovem aprendiz, em regra, é pago por horas trabalhadas. O cálculo é feito da seguinte forma. O salário mensal é o salário hora, vezes as horas trabalhadas na semana, vezes o número de semana no mês, vezes sete, dividido por seis. O resultado dessa fórmula vai dar o salário mensal do jovem aprendiz. Por outro lado, se for um salário fixo, não há que se fazer conta. O importante é que leve-se em consideração o salário fixo para um mês de 31 dias. Ótimo. Doutor Sely, e como funciona para fazermos a contratação de um jovem aprendiz para ele se tornar um seletista de prazo indeterminado? É necessário fazer a rescisão do contrato antes? No direito, sempre há duas correntes de pensamento. Pelo menos duas correntes, vamos dizer assim. Então, uma determinada corrente pensa assim. Pensa que o contrato pode permanecer somente havendo as anotações referentes ao contrato por prazo indeterminado. Uma segunda corrente diz assim. Olha, como era um contrato por prazo determinado e tinha a interveniência daquele órgão de formação técnico-metódica, o ideal era que esse contrato fosse encerrado, o contrato de aprendizagem, e um outro contrato fosse assinado. Eu me filio a essa segunda corrente. Me parece ser mais organizado. Encerrar o primeiro contrato e assinar um novo contrato dessa feita com as formalidades normais, porque há mudança. Por exemplo, o FGTS do aprendiz é 2%, ao passo que o FGTS dos contratos normais de trabalho é 8%. Sei que nessa linha do desligamento do jovem aprendiz, esse jovem, ele tem direito a seguro-desemprego? Infelizmente, como o contrato do jovem aprendiz é um contrato por prazo determinado, então, em regra, o jovem aprendiz não tem direito ao seguro-desemprego. Mas a doutrina, ela fala de uma exceção. Se, por acaso, a empresa vier a falir, se, por acaso, a empresa entrar em recuperação judicial e aquele jovem tiver que ser demitido, aquele jovem aprendiz tiver que ser demitido, aí sim ele faria jus ao seguro-desemprego. Doutor Célio, como podemos fazer para evitar que empresas contratem jovens aprendizes como forma de mão de obra barata e caso essa ação seja identificada, o que fazer? A primeira atitude que o jovem deve tomar é denunciar o caso para a própria entidade na qual ele está vinculado. Então, caberia àqueles jovens lá, acaso, percebessem que a sua formação, que o trabalho que desenvolvem não está condizente com a sua formação, fazer a denúncia àquela entidade. A entidade se compromete em visitar, ver qual é o problema, elaborar relatório, quem sabe propor um novo posto de trabalho para o jovem. E, em última instância, eventuais denúncias ao Ministério do Trabalho e Emprego. Doutor Célio, teria alguma palavra final? Olha, nós estamos na Semana Nacional da Aprendizagem, então é um momento de toda a sociedade refletir sobre essa questão. É hora de dar chance a esses jovens. São jovens que, segundo a legislação que tem mudado agora, são prioritariamente egressos de situações de vulnerabilidade. Esses jovens precisam do olhar atento da sociedade. Esses jovens precisam de cuidado, precisam ser incluídos no mundo do trabalho. E a aprendizagem, sem dúvida, Léo, é uma maneira de introduzi-los nesse mundo tão desafiador. Doutor Célio, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelas suas palavras e acredito que isso não há dúvida de muitos seus espectadores. Muito obrigado. 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 Obrigado.